A banda de rock e pop brasileira de Fevers surgiu em 1963, no Rio de Janeiro, associada à Jovem Guarda. Fez muito sucesso na segunda metade da década de 1960 e início da década de 1970. Vindo-se consagrar nos anos 80, a carreira de sucesso da banda se inicia em 1968 com Já Cansei, Seguida de Agora Eu Sei, Cândida e Rompe Todas as Barreiras com Mar de Rosas e Vem Me Ajudar. Atualmente a banda é integrada por Liberty Ferreira Contrabaixo, Luiz Cláudio nos vocais, Rama, Guitarra e Violão e Otávio Henrique na bateria e também Cláudio Mendes nos teclados. Incorporado recentemente ao grupo em substituição a Miguel Ângelo, falecido em 2017. Uma das bandas brasileiras mais antigas ainda em atividade. Nós podemos afirmar, Luiz Cláudio, que o The Fevers é atemporal e para todas as idades? Olha, de uma certa forma sim, porque na realidade são 55 anos de estrada, de carreira, então nós atravessamos várias épocas diferentes, até da própria história do Brasil, né? E vários estilos musicais, tudo isso nós atravessamos desde a Joveguarda, nos anos 60. Então, de uma certa forma podemos dizer, sim, nós somos atemporais. Eu me lembro que eu dizia, toda hora sem cessar, te amo, te quero, te adoro, não posso mais viver sem ti. Dei meu amor, e ela nem pensava em mim, recordava um outro alguém, talvez. Eu pedi-lhe pra dizer-lhe se já havia outro alguém, porque não queria que ela vivesse sofrendo assim. Mas tudo em vão, ela não tem jeito não, respondeu, não vou mudar de pensar, então falei. Eu não quero o teu carinho, eu não quero o teu calor, eu prefiro ser sozinho, do que ter o teu amor. Já cansei, já cansei, já cansei de ser escravo, de uma tola ilusão. Sofrendo, chorando, mentindo, por quem não tem coração, que bobo fui, tenho até raiva de mim. Quando dizem que eu não tenho o viver, quando eu te vi. É mentira que eu te amo, que sem ti não sei viver, que nos sonhos com te chamo, que sem ti vivo a sofrer. Já cansei, já cansei de ser escravo, de uma tola ilusão. Rei dos bailes, é. Conta pra gente como surgiu esse título. Desde os tempos da Jovem Guarda, a banda percorre o Brasil inteiro, de ponta a ponta. Todos os estados, todas as capitais e todas as grandes cidades. Então, até a própria gravadora, vendo isso, chegou à conclusão que nós éramos realmente os reis do bairro. Já pedi seu perdão por tudo que fiz, só seu amor me faz tão feliz. Volte logo, meu bem, não posso esperar, pois eu preciso do seu olhar. Eu grito o seu nome chorando, mas você não ouviu. Vem, vem me ajudar, sem seu carinho eu não posso viver. Vem, vem me ajudar, porque só tem espinho no meu caminho. Vem, vem me ajudar, eu necessito de alguém para mim. Vem, vem me ajudar, a minha noite é fria, sem alegria. O meu viver não tem mais razão, até o sol não tem mais calor. Eu vivia feliz, pois tinha você, que me deixou sem nada a dizer. Levo a vida pensando onde estará, quem tanto ama ou de quem será? De que vale viver sozinho assim? Minha saudade não tem mais fim. Eu grito o seu nome chorando, mas você não ouviu. Vem, vem me ajudar, sem seu carinho eu não posso viver. Vem, vem me ajudar, porque só tem espinho no meu caminho. Vem, vem me ajudar, eu necessito de alguém para mim. Vem, vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar, sem seu carinho eu não posso viver. Vem, vem me ajudar, porque só tem espinho no meu caminho. Vem, vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar, a minha noite é fria, sem alegria. Como é que está a relação da banda com os fãs? O carinho continua o mesmo nesses mais de 50 anos de estrada? Com certeza, aliás eu acho até que até aumenta essa aproximação dos fãs com a gente. E agora os fãs já trazem filhos, filhos até netos. Então essa aproximação fica muito mais calorosa, muito mais familiar. E uma coisa que é muito interessante também notar, é que várias pessoas colocaram o nome dos filhos baseados em nome de canções nossas, como Barbarella, Nathalie, tem pessoas no Brasil que foram batizadas com esses nomes em homenagem às nossas músicas. E ainda fico louco por amar você, seu sorriso me faz esquecer, O meu triste modo de viver. Parabalela, anjo do meu céu, quero o seu corpo junto ao meu. Parabalela, quero te abraçar, todo amor do mundo eu vou lhe dar. Parabalela, parabalela, que tem muito amor para lhe dar. Parabalela, parabalela, mas eu preciso tanto de você. Parabalela, parabalela, para dar razão ao meu viver. Parabalela, parabalela, anjo do meu céu, quero o seu corpo junto ao meu. Parabalela, quero te abraçar, todo amor do mundo eu vou lhe dar. Parabalela, 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 anjo do meu céu, quero o seu corpo junto ao meu. Parabalela, quero te abraçar, todo amor do mundo eu vou lhe dar. Parabalela, 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 parabalela. eventos ao vivo, com participações especiais, mas fomos atropelados pela pandemia, como todos nós fomos, o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Então a gente tem que se readaptar, mas nós estamos fazendo muitas lives, preparando também algumas lives solidárias, que eu acho isso muito importante, de fundo social. E é isso, inclusive graças a isso, nossa rede social tem crescido maravilhosamente. Nós estamos atingindo muito mais fãs através da rede social, já que agora todos nós somos obrigados a ficar antenados na rede social, não é isso? Então, e é isso, a gente vai levando e esperamos aí em breve tudo volte ao normal, a gente poder voltar para a estrada. Muita saudade, muita saudade. Cheguei pra conquistar o mundo Você seduz e vai bem fundo A vida é assim e nunca é demais O que mamãe falou não vale mais nada Você é feita de feitiço A vida é assim e nunca é demais O que mamãe falou não vale mais nada Pega, brinca, brinca, leva que é de graça Fica linda que o amor não passa Vem com tudo em cima que eu vou com você Vem com tudo em cima que eu vou com você Vem com você Cheguei pra conquistar o mundo Você é feita de feitiço Você seduz e vai bem fundo A vida é assim e nunca é demais O que mamãe falou não vale mais nada Não vale nada Pega, brinca, brinca, rouba que é de graça Fica linda que o amor não passa Vem com tudo em cima que eu vou com você Pega, brinca, leva que é de graça Fica linda que o amor não passa Vem com tudo em cima que eu vou com você Com você Pega, brinca, leva que é de graça Fica linda que o amor não passa Vem com tudo em cima que eu vou com você Pega, brinca, leva que é de graça Fica linda que o amor não passa Vem com tudo em cima que eu vou com você Pega, brinca, leva que é de graça Fica linda que o amor não passa Vem com tudo em cima que eu vou com você Pega, brinca, leva que é de graça Fica linda que o amor não passa Vem com tudo em cima que eu vou com você Se você perdeu um amor como eu Alguém que você nunca jamais esqueceu Pra que lamentar o que aconteceu Há um outro alguém esperando você Há um alguém na multidão Que vai adorar com devoção Há um alguém na multidão Que vai entregar com amor o seu coração Se a vida tem se durma pra você Se a vida tem se durma pra você E o destino ingrato que faz padecer Não chore nunca mais Não chore nunca mais você Não chore nunca mais você vai ser feliz Não chore nunca mais você vai ser feliz Ouça com atenção esses versos que eu fiz Há um alguém na multidão Há um alguém na multidão Que vai adorar com devoção Há um alguém na solidão Que vai lhe pegar com amor o seu coração Há um alguém na solidão Que vai lhe pegar com amor o seu coração Que vai lhe pegar com amor o seu coração Que vai lhe pegar com amor o seu coração Que vai lhe entregar com amor o seu coração Que vai lhe entregar com amor o seu coração